Olá pessoal, depois de quebrar uma invencibilidade de 52 jogos do Botafogo, a maior invencibilidade do futebol brasileiro até então, o presidente do Inter, Marcelo Fejó, mexe num abelheiro e provoca o presidente do Grêmio, o Hélio Dourado, e também a maior torcida do Rio Grande. Antes disso, eu quero te fazer um convite. Se você quiser receber conteúdos exclusivos e inéditos que só o canal História Grêmio tem, então te escreve lendo o QR Code que está aí na tela ou clicando no link da Bill, ali no descritivo. Todos os dias no seu celular, um conteúdo super legal e de graça. Isso só o canal História Grêmio tem pra você. Após vencer o Botafogo por 3x0, lá no Maracanã, despachando o time de Zagalo, a CBF marcava Grêmio e Palmeiras, um grande jogo, e também Inter e Botafogo de Ribeirão Preto, no mesmo horário em Porto Alegre, 16 horas. O presidente do Inter, Marcelo Feijó, fazia uma provocação. De forma contundente, ele dizia que o Inter botará mais público para provar que o Inter tem a maior torcida do Rio Grande. Infelizmente, Marcelo Feijó, dentro daquela sua gestão, que todos conhecem, deu mais um erro. Ele achava que a torcida do Inter era maior, mas o Grêmio tem a maior torcida do Rio Grande, comprovadamente há 47 anos. Mesmo com a ajuda da mídia, mesmo com a parceria da IVE, que na época não tinha essa denominação, ele estava redondamente enganado. No mesmo horário, Grêmio e Palmeiras, Inter e Botafogo de Ribeirão Preto. E aí estava lançado o desafio. O tempo chuvoso não ajudou nenhum dos clubes, nem Inter, nem Grêmio, porque afastou muita gente naquele dia. Mas mesmo assim, serviu como parâmetro, já que estava tudo compensado, chuva para os dois lados, para poder provar a diferença entre os clubes. Volto a repetir aqui, há 47 anos, comprovadamente, o Grêmio tem a maior torcida do Rio Grande. Mesmo com apoio, mesmo com pressão, o Grêmio tem a maior torcida do Rio Grande, é só comprovar pelo Borderoa. Olhem o Borderoa, de 76 para cá, e é inquestionável a diferença. A partida do Grêmio estava por acabar. Grêmio e Palmeiras, 1x1, estava acabando o jogo e o Grêmio foi lá, divulgou. Público e renda. O Grêmio com 15.754 espectadores, com uma renda de 564.010 cruzeiros. Valor da época. E o jogo do Inter estava acabando. Estava acabando, mas a direção do Inter, desesperada com a mancada que cometeu, passou a sonegar público e renda. Tanto é que o jogo acabou e o Inter não informou absolutamente nada. Foi necessário que um repórter de São Paulo entrasse em contato com a Federação Gaúcha de Futebol para conseguir descobrir, pelo menos, a renda do estádio. No Beira-Rio, deu 284.400 pessoas. Até então, o Inter não divulgou, saiu envergonhado e não divulgou o público. Com o Beira-Rio praticamente as moscas vazio. Essa diferença entre Grêmio e Inter, um registro aqui para ficar marcado nessa data, dia 23 de julho de 1978, um desafio feito pelo presidente do Inter para o grande trator, o grande gestor da época, Hélio Dourado, e a sua imensa torcida, mesmo com chuva, o Grêmio se fez presente e botou um pouco mais que o dobro de público dentro do estádio, se a renda do Beira-Rio realmente foi aquela divulgada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.